O procurador-chefe dos distritos da Vala-Província de Iambane diz que deve ser quebrado o véu do medo por forma que todos os atos que atentam os direitos da criança, caso particular da rapariga, tenham um segmento sucedido. Maurílio Barros fez saber ainda que no passado 2020, o Ministério Público conduziu à Barra da Justiça Distrital e Provincial 31 casos que culminaram com detenções até aos 12 anos de prisão. É questão de medo de fazer a denúncia, porque algum momento pode ser conotado lá na localidade onde vive ou no povo onde vive, como uma pessoa que extravasou aquele que são os ditados da zona. Então o que nós pedimos é haver denúncia e nós, como Ministério Público, vamos assumir como o nosso caso. E nunca vamos expor o nome da pessoa que veio denunciar. Ou seja, vamos sempre dar aquilo que chama-se proteção de testemunho, declarantes e denunciantes. É tolerância zero. Todos os casos que chegam, tanto as autoridades competentes saindo pela polícia, vão ao Ministério Público e nós, consequentemente, remetemos ao tribunal. E de todos os casos que se provaram esses factos, todos os indivíduos foram severamente condenados. Muitos deles estão a cumprir penas na cadeia. Nós tivemos 31 casos em 2020, sendo 15 casos de violação de menores de 12 anos. E esses casos foram submetidos todos ao nível da província de Inhemban, porque o distrito de Zavala só tem competência até aos 12 anos. Então, quando são crimes que a moldura penal está acima dos 12 anos, que é o caso de violação de menores de 12 anos. Então são remetidos à província. Nós aqui só julgamos praticamente os crimes de violação e os crimes de atentado ao burro. Maurílio Barros falava após o lançamento do relatório esta segunda-feira por Associação de Vunos da Banana dos resultados do inquérito feito na localidade de Zanamela.